Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês aqui o conteúdo que é simples, porém de extrema relevância. Algumas configurações básicas do MetaTrader 5 para deixar ele mais leve. Para aquelas pessoas que rodam em uma VPS ou até mesmo em um computador onde você não consiga ter um bom desempenho, isso aqui vai ajudar bastante para poder agilizar as suas negociações, principalmente se você faz day trade. Tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é você vai em MetaTrader 5, em ferramentas, em opções. Aqui na opção de gráficos, você vai ter a opção aqui, máximo de barras no gráfico. Você deixa mil, porque isso vai só carregar mil barras no seu gráfico. Então isso já ajuda para caramba, tá bom? E dá um ok. Beleza. Próximo passo é você não ficar carregando as informações que não é relevante para você. Então suponhamos que você opera o DECAD e o DCHF, né? Você vai colocar eles dois no gráfico e o que você vai fazer? Você vem aqui, clica com o botão direito aqui em cima do Observação de Mercado e clica em Ocultar Tudo. Ele vai ficar aberto só o que você precisa, porque isso aqui você está puxando dados do servidor, né? Da corretora no caso, e isso demora a carregar. Então isso também evita travamentos, beleza? Aí você vem aqui e deixa configuradinho os seus robôs, ou a tua operação manual, ou até mesmo se você usa a nossa boleta do MetaTrader 5, que é para operar. Então isso aqui faz com que, para você ter ideia, eu estou em uma VPS e olha como fica mais rápido, entendeu? A minha VPS fica mais rápida, por quê? Porque eu fiz essas opções aí, essas duas opções já ajudam muito na hora de você precisar deixar, quando você precisar deixar o teu MetaTrader 5 mais leve. Lembrando que para essa configuração valer mesmo, você tem que fechar e abrir de novo. E detalhe, quando o teu computador é mais uma tela pequena, ou uma tela muito maior, e fica aqui aquela tudo, quando fica aquela telinha do teu robô, tudo um em cima da outra aqui, as informações do robô, esse procedimento vai melhorar também, vai ajudar. O que você vai fazer? Você clica aqui com o botão direito, em cima do MetaTrader 5, aqui embaixo da janela, aí vai em MetaTrader 5, clica com o botão direito de novo, aí vai em propriedades, aqui você vai em compatibilidade, e aqui você vai em alterar configurações de DPI alto, e clica aqui, DPI, clica aqui, clica aqui, e aqui você deixa o sistema avançado, e dá um ok, aplicar, ok, e aí você fecha o teu MetaTrader 5 e abre de novo. Você vai ver que vai estar tudo de acordo com a tua tela, ele vai ajustar de acordo com a tua tela. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, realmente é só um conteúdo para que você consiga deixar o teu MetaTrader 5 mais leve, sem travamentos, e para que não possa te atrapalhar na hora das suas operações. Sucesso e bons trades para você. Tchau, tchau.